Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cambeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que modifere ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cambeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu donos Me sinto teu dono Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso Bela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você amor E eu chorei E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você Por você Amor Se alguém souber De tristeza eu chorei E eu chorei Onde ela está Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você Amor Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Naquela hora eu me levantei Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Eu sei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa Desculpa mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Me engoverna meu coração Desculpa 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 Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Eu sei que um dia Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Feliz como antes Eu sei que vou mudar Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Esse é o meu telefone Esse é o meu telefone Você pode levar Sinto a felicidade Sinto a felicidade Sinto a felicidade Sinto a felicidade E dou o meu carinho Sinto a felicidade Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Nem preciso falar Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me conhece Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz que eu amo você Você é assim Eu também sou, toma conta de mim, meu amor Você era assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça, e quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos, me enrojo em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa, que morde fé e ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos, me enrojo em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa, que morde fé e ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos, me enrojo em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa, que morde fé e ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Você Eu te amo Eu te amo A minha faixa Eu te amo Eu te amo De tudo o que fiz, eu prometo consertar o erro que eu cometi Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida E só pra você ver, que eu sonho com você, espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes, eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Desliga a luz do telefone, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Desliga a luz do apartamento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Desliga a luz do telefone, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Desliga a luz do telefone, 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 amor Meu coração traído está chorando E agora Lágrimas de dor Amigo Lágrimas de dor Lágrimas de dor Amigo Que eu mereço ser feliz também Lágrimas de dor 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 Em escoltar Lágrimas de dor Lágrimas de dor Nossa história eu vejo sucesso E o senhor ninguém pode negar Adoro você Por que com você São 24 horas voar É você que eu amo, é você que eu quero Já te ensino, eu seja o amor sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama Que acende o meu fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso de mim e te amo? É você que eu amo, é você que eu quero Já te ensino, eu seja o amor sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama Que acende o meu fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso de mim e te amo? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala largo Mas tem o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grave perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Estou sozinho, do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como um passado ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu te sonhava ter a vida cordonosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Eu te sonhava ter a vida cordonosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Toda vida me parece tão misteriosa Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolta seu corpo e esqueço Tudo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada eu não sei seguir Eu estou aqui Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é boa Uma noite é boa Olho para a chuva que não quer sensar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela vai contar E o meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A cair no chão A chuva traga o meu amor Como chuva traz o meu amor Já vi chuva traz o meu amor Como chuva traz o meu amor Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Você sabe mexer com coisa de comer O seu negócio aberto me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Combi uma primeira, comida de teteira Comidinha mineira, é um tremão demais Quem come, quem conhece, não esquece jamais Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Ponto mais brasileira, saborão bem igual Tem a estrangeira, que é muito especial Eu tomo a japonesa e também a portuguesa O calça do bagulho, saque pra esquentar Saque pra esquentar, vinho pra completar Mas na hora do pirava não dá pra comparar Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Negócio de cabelo, é o que mais grande dá Mas os cabeleireiros, não te deixam entrar Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar E guerreiros com de brilho, fazem-se risar Não dá pra encarar, não façam risar Nem joga o cachangar, melhor deixa pra dar Uma corridinha boa, simplesmente me fascina Dar dinheiro e dar prazer É um negócio da China Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer E eu levei você pra comer do meu apê Você, eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Uhul! Eu vou te mostrar que eu sei cozinhar Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Fui cantando em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo Que poesia sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantando em sua janela e me beijava Vou cantar outra vez pra você Abria a janela e me beijava Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo Que poesia sem dor de outra hora Sonorização Roberto Sol A bom defeito Existia Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar O nosso Senhor A sempre te levou Nem ao menos me deixou De fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu o senti naquele dia Ser o pai, ser o pai, ser o Senhor O hospital Pela vidra se eu via Você sofrendo Eu sorri, eu sorri, eu sorri E seu sorriso E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Com poder despedido Você sofrendo